Olá, meu nome é André Santanque e nesse vídeo a gente vai debater um pouco sobre estratégias para conceber um plano de uma oficina de criação de aviões de papel a ser aplicado com crianças e o objetivo dessa oficina é trabalhar com conceitos de metodologia científica e ciência em geral de uma forma lúdica usando a ideia dos aviõezinhos de papel especialmente a gente vai trabalhar com a parte de experimentação científica esse vídeo é parte de um curso que a gente chama de Hack Make Explore em que a gente está trabalhando a ideia de usar oficinas para praticar conceitos de ciências com crianças e ele é voltado para educadores Então, por que nós estamos chamando de meta-oficina? O princípio básico é que a gente gostaria de que este material ou este vídeo que a gente está trabalhando junto ele não fosse uma resposta final, um produto acabado de como deve ser uma oficina de aviões de papel e muito mais um ponto de partida para um debate de como faríamos uma oficina Então, a ideia é que este vídeo suscite do lado de vocês comentários, sugestões, modificações ou seja, ela foi concebida de uma forma bastante simples para dar espaço para um crescimento e criações O princípio fundamental por trás do que a gente está propondo aqui está muito bem ilustrado nesse quadrinho do XKCD A postura do cientista perante os fenômenos é justamente essa A de que ele não fica satisfeito com uma resposta, mas ele está sempre se perguntando E se? E se eu mudasse? E se eu fizesse dessa outra maneira? E isso também está na raiz, por exemplo, do método de trabalhar com um método experimental que é uma das coisas que a gente vai fazer nessa oficina Então, essa oficina envolve a montagem de aviãozinhos de papel Ela é bem simples, ela foi criada para trabalhar de forma bastante eficiente com crianças E o que a gente vai mostrar agora, o que a gente vai trabalhar agora é sobre... a gente vai tratar sobre o plano da oficina Para isso, eu vou abrir aqui um documento Que é um modelo de documento que a gente vem trabalhando nesse curso Que é para a elaboração de plano de oficina Então, as oficinas que a gente está propondo nesse curso Todas, elas tentam seguir o melhor possível esse modelo E é nesse plano que eu gostaria de... Eu acho que trabalhar, mostrar para vocês a oficina nesse plano Vai servir ao mesmo tempo para a gente... A gente ver... trabalhar nos conceitos dessa oficina Mas também discutir um pouco sobre como se faz esse plano Porque os alunos do curso, você que está participando Foram... se solicitaram uma tarefa que eles propusessem oficinas E aí, alguns ficaram na dúvida de como se faz esse plano Que aspectos... então aqui a gente vai trabalhar junto com um plano desses E aí a gente vai poder discutir os aspectos dele E você pode usar isso para preparar o seu próprio plano Então, esse documento eu modifiquei um pouco Porque o documento que eu forneci originalmente Ele tinha misturado as instruções de como fazer o plano Com o plano em si Com o formato ou o template do plano em si A gente mudou um pouco isso para ficar mais claro E a mudança básica é a seguinte Agora, as instruções estão em azul Essa parte azul E depois vem de preto o template Que é para ser preenchido Então, por exemplo, aqui as instruções sugerem que você coloque o título da oficina O cenário, a motivação Mas não tinha um template Uma forma específica sugerida E o pessoal estava preenchendo aqui no meio mesmo Então, eu resolvi fazer assim Tem uma página em azul que tem as instruções Essa página depois você remove ela Porque ela só tem as instruções E o lugar onde você vai preencher mesmo é no template O template tem todos os campos que são falados lá na parte azul Então, por exemplo, o título da oficina, o cenário, a motivação, as habilidades e competências, etc E, então, eu já fui Eu já tenho aqui, né Então, essa página aqui é a página onde aparece o template E eu vou deixar esse novo documento disponível no ambiente Para quem quiser usar essa versão Já com um templatezinho Que foi ela que eu usei para fazer de oficina de papel Então, eu já coloquei uma página aqui preenchida logo na sequência Que tem a apresentação da oficina de papel Então, o que eu vou fazer depois que é o que vocês devem fazer Eu vou remover toda aquela parte azul Toda aquela parte e deixar só o plano mesmo Então, o plano começa com o cenário E esse cenário aqui eu explico basicamente Em que contexto vale a pena se desenvolver Essa oficina de papel Então, aqui eu falo justamente o que eu tinha explicado no início do vídeo Que entre as abordagens que se adotam dentro do método científico Existe a experimentação científica Onde você formula hipóteses E a partir dessas hipóteses Aí você testa experimentalmente essas hipóteses Para validá-las ou refutá-las Então, isso é uma forma de se fazer ciência E a gente gostaria de desenvolver uma oficina lúdica Que pudesse trabalhar isso com as crianças Então, a gente escolheu os aviões de papel Por quê? Porque os aviões de papel, aí vem a motivação Então, eu estou mostrando aqui os campos De como se faz um Como se propõe um projeto de oficina Então, isso ao mesmo tempo serve para vocês verem Sobre a oficina Mas também como Que coisas você deveria escrever em cada campo Então, vocês vejam que A primeira coisa que eu escrevi foi Qual é o cenário em que se encaixa essa oficina A segunda coisa é a motivação Por que escolher aviões de papel? Essa é a questão, né? E, nesse caso, aviões de papel Eles são fáceis de fazer Eles são rápidos São muito acessíveis A criança entende rapidamente O que ela tem que fazer A maioria delas já sabe fazer o avião E se não sabe, aprende muito rápido Elas conseguem fazer modificações muito rápido Conseguem testar rapidamente Então, ela é uma oficina bastante dinâmica Bastante interessante Não toma muito tempo Não tem material muito caro É bastante interessante Para esse tipo de coisa E a gente consegue fazer Vários ciclos de experimentos Se a gente quiser A gente consegue realmente Trabalhar e simular com elas Um processo de experimentação científica Aí vem a parte de habilidades e competências Que essa é uma parte Que eu chamo muita atenção Quando você faz uma oficina Você tem que pensar Explicitamente Que tipo de habilidades E que tipo de competências Você quer desenvolver na criança E aqui A gente relacionou algumas Mas esse é um documento aberto A ideia é que vocês possam contribuir Dizendo, olha, mas tem mais isso Tem mais aquilo Eu acho que também dá para desenvolver Então, por exemplo Aqui a gente tem Perceber a importância do método De experimentação Para a resolução de problemas Então A gente acha que a criança Consegue perceber Olha, que interessante Esse método de experimentação De ir refinando Ele pode servir Para a gente Solucionar certos problemas Do dia a dia Ou na ciência A gente pode Compreender Como a experimentação Ela acontece Dentro do método científico Vão aprender a fazer Aviões de papel Obviamente Se não sabem E também eles vão perceber A relação Porque nesse experimento A gente vai testando Variantes A gente pode testar Variantes do avião de papel E ver as consequências Então Nesse trabalho A gente vai perceber A relação das características Que ele vai mudando No avião Como o avião se comporta E aí ele vai percebendo Que pela experimentação Ele pode ir refinando E melhorando Então aí agora Vem o roteiro Como a gente pretende Fazer isso A gente tem um tempo Estimado de 20 minutos Para cada ciclo Certo? Então Eu vou mostrar Que o experimento É feito em ciclos E a gente tem 20 minutos Para cada ciclo Aí o material necessário O material necessário É folhas de papel Pode ser folha de papel branco Mas você pode usar rascunho É uma coisa bastante ecológica E vale a pena Eu uso bastante rascunho Para eles fazerem os aviões E aqui está a sequência de tarefas Vejam Eu estou Vejam que essa Esse documento Ele realmente serve Para você Ir vendo O que se espera Nesse modelo de proposta Então O primeiro passo Vai ser anunciar o desafio Você vai falar para a criança Você vai montar um avião de papel Que possa ser lançado E alcance a maior distância Ah Uma coisa que eu não falei Eu vou deixar esse documento disponível Para você Na medida até que assista esse vídeo Você ir acompanhando ele Depois que você anunciou Você vai verificar Se eles sabem fazer avião de papel A minha sugestão É que você não ensine A menos que tenham Crianças que realmente Não saibam fazer Você pode até tentar fazer Com que uma criança ensine a outra A questão de não ensinar É porque senão Todo mundo vai fazer Como você E a ideia É que tenham variantes Aviões diferentes Formas diferentes Porque isso vai criando Possibilidades Para a experimentação Está certo? Aí o próximo passo É elaborar os aviões Propriamente ditos Então Nesse passo Eu recomendo Quando elas fizeram avião Que elas Coloquem o nome Ah Eu esqueci Tem aqui as fotografias Então aqui vocês estão vendo As crianças Depois do anúncio Elaborando os seus aviões É muito divertido As crianças Elas se socializam bastante Uma troca de experiência Com a outra Olha como é que eu faço Olha o que eu estou fazendo Tem criança que é mais tradicional Tem criança que faz Um negócio diferente Tenta umas coisas diferentes É bem interessante isso Aí depois Vem a execução do experimento O que é a execução do experimento? Tudo bem Você fez o avião Mas como é que a gente sabe Que o teu avião é legal Que o teu avião é bom E isso é uma coisa Muito interessante Quando a gente faz oficinas Com essas oficinas de experimentação É legal você ter uma métrica Uma forma de medir De validar o que você está fazendo E nesse caso Você vai ver Que o que a gente faz É bem simples A gente dispõe as crianças Numa fila Numa distância Se forem muitas Você pode dividir em grupos E elas jogam o aviãozinho E a gente verifica Quem chega mais distante Se for todo mundo junto Pode saber quem chegou mais distante Se forem grupos Você deixa os melhores Ranqueados lá Não tira lugar E os outros jogam E você vai fazendo assim Geralmente eu uso Uma técnica bem simples Claro que isso pode ser sofisticado Você pode usar uma fita métrica Medir a distância É legal também Dependendo da idade Do tempo que você tenha Eu nem coloquei aqui A ideia da fita métrica Tá certo? Mas essa proposta O que eu gostaria É que vocês também Interviessem Por exemplo Deixa eu colocar aqui Uma anotação Por exemplo Você pode chegar aqui No Google E a minha sugestão É que vocês façam isso A proposta da atividade é essa É que você entre no documento E vem aqui E diga assim Olha Sei lá Eu acho que aqui Aí você pode escrever Não como eu estou fazendo Com a canetinha Mas você entra no Google Docs Mesmo e escreve Dá para usar Fita métrica Por exemplo Aí a minha sugestão É que vocês façam Da seguinte maneira Que vocês Usam o Google Docs Para escrever Que vocês coloquem Por exemplo Numa cor diferente Né E E aí Uma vez que vocês Colocar nessa cor diferente Por exemplo Vou Peraí que eu fiz Uma bobagem aqui Deixa eu usar aqui Então por exemplo Na execução do experimento Vamos supor que eu vou fazer Essa contribuição Então eu vou escrever aqui Pode sim Né Deixa eu Tirar minha câmera aqui Vou botar para cá Não gosto da maiúscula Pode sim Né Usar Fita métrica Vamos supor Aí a minha sugestão É É que você Ao fazer Esse comentário Né Então você colocou A sua sugestão Que você Marque Isso aqui Né E coloque Um comentário Né Eu não sei se nessa interface Que eu estou usando Tablet Eu não estou usando Computador Eu não sei se eu consigo Colocar um comentário Aqui Deixa eu ver se tem uma opção Aqui Adicionar comentário E aí Nesse comentário Você coloca O seu nome Por exemplo Ou quem é Só para ficar ali Aparecendo no Google Que foi Quem foi a pessoa Que fez essa sugestão Tá certo? Você pode colocar só Meu comentário Qualquer coisa aqui Deixa o texto Modifica o texto E coloca um comentário Colocando a sua sugestão Tá Eu espero que vocês Tenham entendido Essa parte do Do negócio Tá Então É Não sei Meu comentário Ou Você pode colocar Até uma informação Adicional Apenas Uma Sugestão Por exemplo Né E aí fica assim O comentário Pronto Aí você comenta Tá Essa é uma forma De vocês irem Porque a ideia Aqui É o que eu queria fazer É que a gente Vá fazendo isso Cada um vá Contribuindo É por isso que Essa oficina É bem simples E Tá bastante Ainda tem bastante Coisa para falar Não tem Não está tudo Formado Tá Bom Aí depois eu falo Que conforme o tempo Disponível É Então O que você vai fazer Você vai selecionar A gente fez isso aqui O pessoal Aqui são as crianças Jogando aviãozinho Aí você vai solucionar Os melhores Vai fazer o ranqueamento Dos melhores E É É Depois Se houver Tempo disponível Né O que você vai fazer Se houver tempo disponível É Você vai repetir Porque nem sempre assim Às vezes Alguém ganha por sorte Então você vai repetir O passo Para tentar É Ver se realmente Né Aquele cara É o melhor Foi o melhor Etc Tá certo Depois de De repetir Né Se você quiser Se você tiver tempo Depender da idade Das crianças Etc Você pode Refinar o experimento Então você pode fazer As pessoas As crianças olham Vale a pena Debater com as crianças Ah Mas que característica Que vocês viram Nesses aviões Que fizeram eles Ser dessa maneira Né E aí A partir daí Você vai Trabalhar com eles Para Melhorar os aviões Ou criar novos aviões E testar de novo E assim por diante Eu vou mostrar Mais para frente Que a gente também Pode fazer variantes Da oficina Né Então a gente pode Propor coisas Né Outros tipos de avião Outros tipos de coisas Bom Agora a gente vai Para a parte do Canvas E eu queria Chamar a atenção Para o Canvas Porque eu não sei Se todo mundo Entendeu bem O propósito do Canvas Tá Então O que que eu queria Chamar a atenção A ideia do Canvas Vou dar aqui Uma Mostrar uma imagem De um trabalho Que a gente fez Na oficina do Ibarro A ideia do Canvas É ser uma coisa assim O que que eu digo Assim É um lugar Um rascunho Onde você está Trabalhando as suas ideias Onde você está Esboçando as coisas E você está pensando É uma espécie De checklist Será que eu atendi Todos aqueles aspectos Né É Então Às vezes eu penso No Canvas Como um espaço Onde você vai rabiscando E vai colocando Os itens Para ver Para ir formulando A coisa É um lugar Onde você pode Debater com outras pessoas Né E é por isso Que eu também Queria usar esse Canvas Para a gente ir debatendo Então Vamos começar Pelo Canvas De aprendizagem Tem um outro vídeo Que eu explico ele Né Não vou explicar ele De novo aqui Então ele tem Quatro focos Aqui E mais um Que é transversal Tal como no outro Também deixei um espaço Para o Canvas Vazio Né No template Que você pode usar Para preencher Né E aí Se você quiser Depois você pode Pegar esse documento Extra e usar Né E aqui está o meu Canvas Preenchido Tá Tratando a experiência Deles Sobre Como se faz Avião de papel O que eles conhecem Onde eles fizeram A gente também pode Trazer a experiência Deles sobre avião Em si Se quiser Ou sobre voo Ou sobre aves Né Quem quiser Pode até fazer O comentário aqui Certo Depois A gente pode ter Apresentação Slides Mostrando Aviões A gente pode ter Uma coisa temática Se a gente tiver Tempo Espaço Mostrar para as crianças Como é que os aviões São feitos Mostrar por exemplo Sei lá Que a asa Dá uma asa delta Ou de um planador É diferente da asa De um avião a jato Por exemplo Então essas coisas Podem ser usadas A depender da idade A depender de onde você quer chegar Né Depois Pode ser apresentada A técnica de construção De aviões Mas isso não é recomendado Logo no começo Como eu falei Para promover a diversidade Mas num certo ponto Do processo Na sofisticação Etc Ou se o avião Que você está Pretendendo é sofisticado Você pode propor isso Não tem aqui Uma atividade de reforço Que a ideia de reforço É se for alguma coisa Que você precisa exercitar Até você alcançar Uma técnica E esse tipo de atividade Não está prevendo isso A parte do pensamento Crítico e autônomo Então isso aqui É uma parte Que faz você refletir Como é que eu faço Para que a oficina Não dê respostas Mas estimule a pensar A fazer as coisas Então por exemplo Aqui está Os participantes Devem ser estimulados A conceber E construir Seus próprios aviões Isso é bem importante Deixa eu dar um ticado aqui Para ver isso Se ele me dá mais espaço Ok Então Então a ideia é isso Não faz para ele Deixa as crianças fazerem Tá A ênfase é nas perguntas Então em vez de explicar Por que que Essa característica é boa Que ela não é Faz as crianças pensarem Às vezes até mostrando imagens Mostra um avião planador Mostra um avião ajado E pensa Pergunta para eles Mas por que que ele é assim O que que características ele dá Né E ao invés de você dizer Melhor o avião fazendo isso Ou melhor Mostra para eles Os melhores aviões Pensa Faz eles pensarem O que que esses aviões tem Que fizeram Eles tem esse resultado Então eu acho que Essa questão é muito interessante A parte de rede de colaboração É que você pode estimular As crianças A um explicar para o outro Um ajudar o outro O próprio fenômeno em massa De eu ter muitos aviões E selecionar os menores Já é um trabalho em rede As crianças estão vendo Que vão ter várias crianças Propondo coisas E que elas juntas Vão conseguir chegar ao resultado Eu não encontrei Aspectos transversais Nesse caso Aí depois vem o canvas de ciência Que também aqui está a explicação De como usar em azul É aquela coisa que eu falei Você remove a parte azul Que tem a explicação E depois tem o template Né E aí aqui tem o template E aqui tem o template Que eu preenchi Tá certo E essa parte É a parte que eu estou vendo Como eu trabalho Com aspectos da ciência E com aspectos daquele Hack Make Explore Que a gente vem falando aqui Né Então Só lembrando Quer dizer A ideia E essa coisa do Hack Make Explore É legal Porque Ela foi pensada Para fazer uma espécie De equilíbrio Mais ou menos Como está nesse diagrama aqui Quando A gente bolou isso aqui Era para ter uma coisa do tipo Deixa eu Rabiscar aqui Para você ver O que que você O que que a gente está falando Tá certo É A ideia É como se você imaginasse Que você tem dimensões aqui Né Que vão puxando A sua oficina Para alguns dos lados Né Então tem a parte de registro E planejamento Né Que isso Não sei se seria tanto Puxar para um lado Mas principalmente Tem a parte aqui Né É As oficinas Hack Né Então aqui tem a oficina Hack Aqui tem o Make E aqui tem o Explore E a ideia É que isso aqui Você vai pensando assim Bom O quanto essa minha oficina Estimula uma postura hacker Né Então eu vou tentar listar aqui O quanto O quanto essa minha oficina Tem a coisa de Maker De fazer coisas Quanto Eu estou estimulando O registro das coisas Então a ideia É você ter um É o que a gente chama de Canvas O pessoal de Business Usa muito isso Você tem um painel de referência Onde Alguns até fazem o painel E vão colocando Uns Uns Post-its Assim com as ideias Com as coisas Vocês podem debater entre pessoas Fazer esse Canvas E ir fazendo isso Então a ideia aqui é essa Né É que esse Canvas Possa promover esse tipo de coisa Então aqui Olha Isso aqui Essa parte É uma das que está mais aberta E que eu gostaria de Sugestões Né Por exemplo É O que que seria A parte de planejamento e registro Né Uma parte do registro Seria Uma vez que a criança Conseguiu fazer um negócio legal Ele podia formatar Mais bacaninha O desenho Né De como ele fez e tal E compartilhar com os colegas Isso pode ser uma coisa legal Até pela internet Né Fotografar E botar na internet Se a gente fosse trabalhar Com aviões mais complexos O que que eu estou chamando De aviões mais complexos Eu estive pensando Que essa oficina É um ponto de partida Fazer esses aviões de papel Mas depois Podia ter uns aviões Mais sofisticados Sabe Usando sucata Talvez o objetivo Não fosse necessariamente Só voar mais longe Mas eu podia ter outras metas O avião mais criativo O avião Não sei Né Isso é que eu quero Que vocês contribuam comigo É essa parte Que eu quero que vocês falem Né E Nesse caso Poderia ser interessante Num caderninho dele Lá no papel Ele fazer o projeto Antes de testar Né E seria interessante também Que ele fosse registrando As várias versões Tipo Ah Melhorei Eu fiz essa mudança aqui Eu fiz esse negócio Ele vai registrando Né E vai vendo como É É Ter esse registro histórico Do método Que ele fez Até para compartilhar Com os outros Para discutir Também ele poderia Na hora que ele está ali É Analisando o avião Ele poderia tabular Lista Que características que ele viu Que fez o avião ir mais longe Né Então A gente poderia ter Essa coisa mais experimental Mais definida E eu quero contribuições De como a gente fazer isso Na parte de hack É aquela ideia De o quanto você A ideia do hack É você desmontar coisas É você entender Como elas funcionam É você se apoderar Das coisas Da criação delas Né Do que as outras pessoas fizeram Você compartilhar Então Os participantes Podem intercambiar Os aviões Né Quer dizer Um pode analisar O avião do outro Pode modificar o avião do outro Tomar o avião do outro Como base Para fazer um outro diferente Né É A gente pode ter Versões alternativas Dessa oficina Onde você vai usar Ou reusar sucatas Ou outras coisas Né O cara pode pegar Um gadget Ou alguma coisa Que exista E abrir ele E modificar ele E usar aquilo Como uma peça Para o avião dele Quer dizer Essa é a ideia Né A parte do explore É que você pode ter Ambientes alternativos Por exemplo A livre Lugares interessantes Para você lançar Os aviões Colinas Para fazer testes diferentes De alturas De pão longe De se o vento atrapalha Se o vento não atrapalha É você sair um pouco Da sala Né Também Eu acho que explore É um pouco aquela coisa Também Isso é meio difícil De diferenciar De hack De make Mas é você ir buscar Outros Na internet Outros modelos Outras coisas Entender como eles funcionam Né Ou talvez usar isso Como base Né Depois Na parte do make Que é a parte de maker Né De fabricar coisas Etc Você pode ter propostas De versões Diferentes Você pode propor Para os alunos Diferentes estágios Por exemplo Pode ter uma oficina Que é só com dobradura Que é aquela inicial Que eu mostrei O avião só com dobradura Nisso eu quero Colaboração de vocês Ideias também Talvez vocês conheçam Alguma coisa O outro Você pode fazer Um que ele possa Recortar o papel Fazendo uma coisa Mais sofisticada Mais fofa Fazendo encaixe Depois você pode Permitir que ele Use em cola Por exemplo Quer dizer A gente pode ter Uma ideia maker Onde eles possam Explorar a técnica De montagem Como fazer E se você usar Material reciclado Outras coisas Então pode ser Como encaixa isso Como cola Isso naquilo Como é que faz Uma asa leve Para fazer alguma coisa Isso é a postura Maker Né Ou então Aqui a gente Deu uma Passada no plano Como a gente projetou O importante aqui É mostrar Como a gente Pegou uma oficina Que é bastante simples E ela é simples De propósito E a gente pensa Nela Que aspectos Da criança A gente vai trabalhar Aqui questões Agora Aqui O mais importante Eu quero que vocês entrem Contribuem E participem Eu quero que vocês escrevam Possibilidades de variação E para isso Para motivar vocês E provocar vocês Eu criei desafios Tá Que eu gostaria Que vocês me ajudassem A resolver Nesta oficina O primeiro desafio É Por exemplo Eu posso ter outros desafios Além do avião Que vai mais longe Né Então um desafio Né Pode ser Construir um avião Que fique mais tempo No ar Né Que é isso aqui Mais tempo no ar Certo Isso No começo Parece uma coisa interessante Né É No sentido de que Ah É só Eu só quero uma coisa Que fica mais tempo no ar É isso aqui A questão não é tão simples Porque Como é que eu meço Né Ah Eu teria que cronometrar Talvez Aí eu quero ideias De vocês Sabe Ah Talvez eu possa cronometrar Mas se eu cronometrar Não dá para lançar Muita gente ao mesmo tempo Eu teria que ter uma pessoa Cronometrando cada avião Então eu não achei Uma solução fácil Para isso A não ser com muito pouca gente Assim Dois aviões Ou três Assim Sabe Então eu tenho Eu gostaria de sugestões De como Fazer outras coisas E Mais tempo Não era uma possibilidade Mas vocês podem sugerir Outras coisas Né O avião mais Sei lá Mais Mais criativo Mais colorido Não sei Mas também coisas Que a gente possa testar Né Mas não só testar Né Podem ter outras coisas Interessantes também Outros materiais Né Então avião de sucata Quer dizer A gente poderia incrementar Talvez começar Do mais simples E incrementando Né Nesse caso A gente quer que o avião voe Ou a gente tem um outro problema A gente pode usar coisas leves Como a da pipa Né Estratégia para aumentar A complexidade dos aviões É interessante A gente vai querer fazer isso Né E como é que a gente faria Por exemplo Como eu falei Ah primeiro é só dobradura Depois você permite recortar Depois permite recortar e colar E assim por diante Né É Novas tecnologias Então aí vocês podem sugerir Bastante coisa também Ah será que eu posso usar Uma cortadora digital Que é uma cortadora Que corta automaticamente As coisas Né É Eu poderia usar Uma impressora 3D Como eu usaria isso Qual seria a vantagem De usar isso Né Tem uma oficina Que eu gosto muito Chamada Aves Papiros Vocês podem entrar aqui É Pra ver É uma ideia Em que você vai criando Como se fossem pássaros Feitos de papel E E essa oficina Ela serve para estudar Um outro conceito Que é o conceito Da seleção natural Você vai aleatoriamente Mudando características E vai selecionando As melhores É um propósito Diferente desse Mas Será que a gente Não poderia combinar As oficinas Será que Desviraria o foco Da oficina original Então essa é uma das coisas Que seria interessante A gente discutir aqui Bom Esse Esse material Né Tá sendo produzido Pelo museu Mas como parte De um projeto Né Que tá sendo Apoiado pela Tá sendo executado Pela Também junto com a STCAMP E está sendo apoiado Pela PREAC Da UNICAMP Muito obrigado